Transcrição e Legendas Pedro Negri Abertos os trabalhos, bom dia a todos. Nós vamos dar início à reunião ampliada da Comissão de Orçamento da Câmara Municipal, qual é presidida por esse vereador. Presente os vereadores Alexandre Dentista, vereador Mato Grosso, vereador Serjão, vereador Toninho Magalhães, Heleno Metalúrgico, vereador Dagostino, vereador Vitor da Farmácia, vereador Gilvão Passos, pastor João Barbosa, grande vereador, João Barbosa, esqueci mais algum vereador, assessoria da vereadora Genilda, que está representando a vereadora, tem mais assessor representando o vereador que não está presente, Thalita representando o vereador americano, o Zé Luiz representando, o Arinaldo representando o vereador Zé Luiz do PT, eu ia falar que o Zé Luiz estava representando o Arinaldo, pode ser um dia que o senhor seja vereador nessa casa. A Isabela representando o vereador Pesão, mais alguma representação? Já anunciei, todos os vereadores anunciados, a imprensa presente, Eurico, Rodrigo Souza. Bom dia. Nós vamos dar início aos trabalhos? Essa é uma reunião ampliada da Comissão de Orçamento, ao qual eu convido, nesse momento, a Comissão de Transição do Prefeito Eleito Guti, o Rodrigo, o Carlos Soler e a Elaine, para fazer parte aqui da mesa, fazer parte da mesa. Por favor. Eu não vou convidar todos os vereadores a fazerem parte da mesa, porque senão o plenário vai ficar vazio. Hoje deu coro, não é, vereador Helena? O Heleno, todo dia, quando nós abrimos as sessões da Comissão de Orçamento, ele falava, cadê os vereadores? Mas faz parte, é isso aí. Vamos lá. Então, gente, nós vamos dar início à nossa reunião, essa reunião, é uma reunião bem objetiva, e nós não vamos discutir orçamento nessa reunião. Nós vamos, aqui vai sair o prazo de emendas, para os senhores vereadores, e nós não, a discussão do orçamento foram durante as audiências públicas, onde a população pôde dar opinião, os senhores vereadores, discutir o orçamento com os secretários, assessoria, as entidades organizadas aqui do município, que fizeram as reivindicações. Então, hoje não, hoje é uma reunião para nós definirmos o prazo de emenda, para os senhores vereadores apresentarem. Antes dessa presidência passar a palavra para o representante da equipe de transição, quem vai falar pela equipe? Carlos Soler vai falar posteriormente. Antes, eu queria consultar os senhores vereadores. O prazo para emendas dos senhores vereadores é dia 7 do 12, 17 horas. Não há objeção? Aprovado 7 do 12, 17 horas. O prazo para a equipe de transição apresentar sugestões ao orçamento, sugestões de emendas, porque a equipe não tem poder de apresentar emendas. Então, eles terão que apresentar sugestões para a comissão de orçamento, e a comissão de orçamento, ou a comissão num todo, ela apresenta as emendas da equipe de transição, ou o vereador individual que pode apresentar emendas. Correto, vereadores? Alguém tem alguma objeção? 5 do 12, segunda-feira agora, o prazo. 7 é vereadores. Dia 5 do 12, a comissão de transição, porque justamente para a equipe, a assessoria técnica nossa, tem um prazo para analisar essas emendas. Alguma objeção? Por favor, vereador. Sim, a equipe de transição, eles podem apresentar emendas para a comissão. Ou a comissão aprova num todo, se a comissão não aprovar num todo, qualquer vereador dessa casa tem direito a apresentar emendas. Vamos supor, a comissão num todo reprova as emendas, não vamos acatar a emenda da equipe de transição. Só saudar o pessoal que está aí nas galerias, o pessoal que trabalha na CIV, que presta um grande serviço no município, que cuida de crianças deficientes. Estamos com problemas de... Nós estamos com problema... Estão com problema de contrato, então é aviso prévio, Carlos Soler. Nós já conversamos com o secretário Moacir agora e com o prefeito Sebastião Almeida, e há também um consenso do futuro prefeito eleito, quanto à renovação do contrato por 180 dias, que é o prazo que a nova administração terá para fazer uma nova licitação. Então, o Moacir ficou dar o retorno, eu me comprometi com as senhoras e tal, dar um retorno até amanhã às 10 horas, está bom? Boa sorte e tenha um bom dia. O vereador de Agostino colocou a emenda, como estava colocando, ou se a comissão não aprovar num todo, qualquer vereador terá o direito de acatar as emendas, receber as emendas da comissão de transição e apresentar o orçamento, desde que ela seja constitucional e que ela não fere a lei orgânica, a lei de responsabilidade fiscal, qualquer vereador poderá apresentar e a comissão acata e o plenário é soberano. Sempre o plenário é soberano. Entendido? Está respondido o vereador de Agostino. Mais alguma pergunta de vereador? Se tiver, pede para fazer no microfone por causa da filmagem. Sim, a Diva colocou aqui uma questão correta aqui para colocar na tribuna, porque a TV Câmara está transmitindo ao vivo. O telespectador está em casa, sim, na TV Câmara, nós estamos discutindo o orçamento do município para o ano de 2017, presente a equipe de transição do próximo prefeito do Gute, porque quem vai ser o gestor desse orçamento é o próximo prefeito, será o gestor. Então, nada mais correto do que ouvir a equipe de transição. Então, a equipe técnica, aos senhores vereadores, 7 de 12 eu prazo para a emenda de 17 horas. E até a equipe, essa semana, já vai estar encaminhando e-mails, modelo e valor máximo para emendas e outras instruções para os senhores vereadores. Nós temos, está provado na lei orgânica, no regimento interno, que os vereadores poderá apresentar emendas impositivas. Então, a equipe técnica, a partir de hoje, já vai encaminhar aí ao e-mail dos senhores vereadores, dando as orientações dessas emendas. Aí os senhores, peço para a sua assessoria, estar aí preparando essas emendas. E o calendário dos senhores vereadores, 12 de 12, reunião da comissão para avaliação das emendas e apresentação do parecer, porque o parecer da comissão de orçamento tem que ser votado e nós temos que votar o orçamento até o dia 15 de 12. Não votando o orçamento até 15 de 12, a Câmara não entra em recesso. A Câmara só entra em recesso a partir do momento em que o orçamento esteja aprovado. Correto, 12 de 12. Reunião, a comissão de avaliação das emendas. Na sala de reuniões. 10 horas. 10 horas. Todo esse calendário os senhores vão receber nos e-mails. Concordam? Dia 12. Não há objeção. Aprovado. Eu vou, antes de eu passar o orçamento para a equipe de transição, eu pergunto se alguns vereadores queiram fazer uso da tribuna. Não há inscrição. D'Agostino, por favor. Eu vou, antes de eu passar o orçamento para a equipe de transição. Eu vou passar o orçamento para a equipe de transição. Bom dia a todos, bom dia à Comissão de Transição, bom dia, senhor presidente. Eu vou dar para os senhores a minha visão sobre esse orçamento que foi encaminhado à Câmara, fazendo uma alusão a um fato recente que comoveu toda a nação, comoveu a todos nós, que foi aquele acidente da Chapecoense, aparentemente não tem nada a ver, mas ontem eu vi no jornal na noite, o avião que levou os passageiros tinha autonomia de 3 mil quilômetros. Levantar 45 toneladas. Do início da partida até o destino, a distância era 2.970 quilômetros. Quer dizer que a margem deles ficou muito pequena. E o combustível também, a margem de combustível. De modo que quando eles chegaram lá no destino, para ainda piorar a situação, começou a vazar combustível. Então eles pediram prioridade de pouso. Mas nesse caso, essa prioridade só pode ser dada depois que o aeroporto limpa as pistas. Então eles tiveram que dar umas voltas antes de descer. E aí terminou o combustível. Terminou o combustível. Deu pane elétrica, porque sem o combustível desliga o gerador do avião. E infelizmente aconteceu a tragédia. Que chocou a todos, né? No mundo inteiro. O impacto. O impacto foi muito grande no coração de muita gente. Os repórteres e jornalistas todos do jornal chorando, né? Bom. Então. Nós não podemos sair com um orçamento com a tragédia anunciada. Por quê? Esse orçamento é como um avião cheio de gente. Com uma bagagem muito grande, muito pesado. Um avião Guarulhos, né? Muita despesa para uma receita um tanto quanto meio que fantasiosa. Não no total, claro. Mas, no limite, nós estamos com toda a receita comprometida com salários e terceiros. Contratos já firmados, etc. Ou seja, sobrou quase nada, um restinho assim de combustível para investimento. A tragédia está anunciada. Por quê? O país atravessa uma grave crise econômica. É conhecimento de todos. Eu faço consultoria de empresas há 37 anos. E já trabalhei com muitas empresas final de vida. Atualmente, eu tenho sido chamado para inúmeras empresas. Eu não tenho tempo para isso. São muitas empresas que realmente estão numa dificuldade tremenda. Várias delas, quase que 70%, não sabem se pagarão o 13º em dia. Outras, 16%, já sabem que não vão pagar. Sobrou quase ninguém pagando o 13º em dia. Bom, então, a crise está instalada. O Brasil está andando para trás. O oposto do mundo, os Estados Unidos, vai apresentar um superávit, enquanto o Brasil está com déficit. De modo que, se nós não colocarmos mais combustível nessa aeronave, ela não decola. E, se decolar, vai ser difícil chegar no destino. Então, qual o combustível do orçamento? Impostos, modo geral, não é? O que requer de nós, guarulhenses, de nós, vereadores, do governo, principalmente, poder executivo, é gerar atividade econômica no município, com atitudes rápidas. Por quê? Se você pensar em trazer empresas para o município, uma empresa para mudar-se de um lugar para o outro, digamos que conseguíssemos hoje algumas empresas para se mudarem para cá, até mudar, terminou o ano. Então, nós temos que trabalhar com o que temos. Buscar atividade econômica para o município. Nós temos um, eu fiz uma avaliação aí, um corpo de funcionários gigantesco e acredito que são servidores empenhados na melhoria da população. E nós precisamos, então, movimentar toda essa gente, todos esses companheiros de trabalho para essa direção. Geração de renda, salário e aí, consequentemente, consumo. Consumo, impostos. Impostos, melhoria de orçamento. Ok? Então, mais ou menos essa é a minha visão do orçamento e, pois, se quiserem mais detalhes, fiquem à vontade. Ok? Muito obrigado. Obrigado, vereador Agostino. Presente o vereador, presente na sessão, o vereador, sessão da Comissão do Orçamento, o vereador Samuel Vasconcelos, PT, e o vereador Paulo Sérgio, ao meu lado. Presidente, mais algum vereador que quer fazer alguma colocação? Samuel Vasconcelos, vereador Paulo Sérgio. Nós fechamos o calendário das reuniões da comissão e vamos passar... É que está ao vivo, vereador. Nós estamos ao vivo, nós vamos passar o orçamento à comissão de transição. Se o senhor quiser fazer uso da palavra... Está bom, então, nesse momento eu passo, então, o orçamento ao Carlos Soler, da comissão de transição, e pode fazer uso da tribuna, o tempo necessário, quiser fazer uso da tribuna, ou falar aqui mesmo, pode ser. Primeiro, bom dia a todos, bom dia aos vereadores presentes, presidente Geraldo, pessoal que nos assiste pela TV Câmara. E a nossa função aqui é analisar para que a gente tente, tente, da melhor forma possível, entregar esses dados para o prefeito eleito e consiga, junto com esta casa, fazer a melhor utilização desses recursos. Então, eu vou ser breve, eu quero apenas agradecer a abertura que a comissão está nos dando, os vereadores presentes também estão nos dando, a gente espera que consiga apresentar algo produtivo no dia 5, para que vocês analisem e, se acharem prudente, possam fazer as alterações sugeridas, se é que existem. A gente teve algumas informações, a gente veio acompanhando as discussões dessa casa no orçamento, mas agora, de forma oficial, a gente consegue analisar os dados e posicionar de acordo com o que entende ser prudente para o próximo exercício. Mais uma vez, só agradecendo em nome da equipe de transição e em nome do prefeito eleito, a abertura que vocês veem nos dando. Obrigado. Obrigado, Carlos Soler. Eu vou passar a palavra agora, se os vereadores quiserem fazer alguma colocação, novamente, o Paulo Sérgio Esgrito e o vereador Samuel Asconcelos. Por favor, o vereador Paulo Sérgio. Bom dia a todos e a todas. Senhor presidente Geraldo Celestino, que preside os trabalhos, os vereadores presentes nesse momento aqui, vereador Heleno, vereador Serjão, vereador Vitor da Farmácia, vereador Toninho Magalhães, vereador Luiz Mato Grosso, Samuel Vasconcelos, vereador, vereador doutor Alexandre, assessoria dos demais vereadores aqui presente e a comissão de transição. Eu, a minha fala vai ser rápida, o nobre vereador presidente da casa, eu quero aqui cumprimentar a comissão, sabemos perfeitamente que a peça hoje apresentada à comissão é um orçamento já direcionado diante dos compromissos firmados normalmente deste governo, não há muito o que se falar sobre o orçamento para o atual governo que se iniciará, de forma nenhuma, tanto é que não pode haver cobrança de hipótese alguma à administração que está anunciando, em detrimento da peça orçamentária, que é um compromisso firmado com a do atual governo, para o primeiro ano. Tanto é que a PPA é apresentada no primeiro ano, para os três anos de governo, e um ano seguinte da administração, como é desta aqui. Também sabemos que temos que ter a devida cautela diante de um planejamento das diretrizes que deverá ser ofertada pelo atual governo. Precisamos prever dentro do orçamento uma dotação que dá uma flexibilidade de uma futura reestruturação para este ano do governo. Não podemos também deixar de pensar dessa forma para que não haja o engessamento e o comprometimento do atual governo. Acho que esta casa tem que estar atenta a isso aí. Vereador, me perdoa, o João Barbosa, aqui presente também, vereador, grande amigo, ex-deputado, conhecedor muito grande do Legislativo. dizer, entendeu, para a comissão, que hoje, inteirando, a preocupação desse vereador, como foi dito anteriormente, a minha preocupação era com renovação de contratos acima do previsto de um ano que deveria ter, não poderia ser acima disso aí, para não haver nenhum comprometimento, e suposta necessidade de uma multa por parte do Executivo na revogação de contratos. Então, nós precisamos ter cautela em relação a isso aí e temos que fazer coro para que a administração busque a melhora para a nossa cidade, que, infelizmente, não diferente das outras, diante do processo eleitoral que nós estamos vivendo a nível nacional, que está respingando em todas as cidades e estamos passando por bastante dificuldade. Não podemos, de hipótese algumas, torcer pelo insucesso do governo, que não é o pensamento desta Casa, não deve ser. Então, dizer que a peça hoje, o orçamento que nós vamos estar, nós temos que ter bastante cautela, nobre vereador Geraldo Celestino, para que a gente abra, entendeu, através de emenda, uma dotação que dá flexibilidade de remanejamento numa futura organização, entendeu, governamental, que não foi previsto na LDO, na Lei de Diretriz Orçamentária. Então, nós precisamos ter bastante cautela em relação a isso aí, no sentido de proporcionar o melhor possível desse governo que está iniciando. Então, esta é a fala deste vereador. Vamos saber das dificuldades, como já disse, das dotações já direcionadas ao cumprimento do que se iniciou pelo governo que está deixando. Então, sabemos e desejar sucesso a vocês nessa transição. Espero que esteja sendo muito bem atendido por parte do Executivo, demonstrando as dificuldades e os planos futuros para que vocês busquem o melhor possível, entendeu, para a cidade de Guarulhos. Muito obrigado. Só para lembrar os senhores vereadores, nós também estamos revisando o Plano Plurianual e a Lei de Diretriz Orçamentária. Então, também chamar a atenção da Comissão de Transição, se houver algumas alterações que ferem a LDO, dentro da LDO nós podemos apresentar uma emenda para adequar o orçamento. Então, está mais fácil este ano, que tem essa revisão aí da Lei de Diretriz Orçamentária e do Plano Plurianual. Com a palavra, o vereador Samuel Vasconcelos. Sr. Presidente, nobres pares presentes, aos participantes dessa audiência, à comissão de governo, do futuro governo do prefeito eleito, o prefeito Gutt, aos que estão na galeria, aos que nos assistem, eu não poderia deixar de falar nesta oportunidade. Parabenizar esta casa, na pessoa do presidente dessas audiências, o vereador Geraldo Celestino, é a última que eu participo enquanto vereador, não deixarei de participar enquanto cidadão, assistente social, militante, mas enquanto vereador é a última, e dizer da minha satisfação de ter atuado, participado em todas as audiências que teve nesta casa. Acho que é necessário para que possamos contribuir e depois cobrar. Então, hoje, essa audiência para mim é muito marcante, mas estarei acompanhando as próximas, não mais como vereador, 3.081 votos, eu respeito a população, no processo democrático é assim, quem ganha assume, quem não ganha, se tem dignidade, acompanha e torce para que aqueles que ganharam acertem. Eu não sou daqueles, e quem me conhece sabe disso, que torce pelo quanto pior melhor. Não, eu amo esta cidade, eu vim para esta cidade há cerca de 21 anos atrás, e nessa cidade eu tenho os meus filhos, os meus netos, amigos, e vou apostar muito, torcer muito, para que o próximo governo dê certo, porque se o governo dê certo, quem ganha com isto é a cidade. Estou como líder ainda do governo do prefeito Almeida, um governo que fez muito, eu acho que comunicou pouco com a cidade, mas fez muito, deixou muito por fazer também, mas abriu as portas para a transição, acho que é um ato de grandeza, abriu as portas para a transição, para que o novo governo possa minimamente conhecer a máquina, conhecer como funciona, e o que é que está a caminho, o que é que está por vir. Então, desejar ao novo governo, na equipe aqui representada da transição, ao vice-líder de governo, para o meu amigo, o pastor Anistaldo, pastor Anistaldo, vice-líder de governo, já anunciado, que tenha um sucesso, e que a cidade ganhe. As disputas eleitorais, nós fazemos no período eleitoral, falei isso diversas vezes aqui, tivemos altos embates, embates maravilhosos, principalmente com o vereador, líder da oposição, Geraldo Celestino, mas sempre nos respeitamos, e o nosso debate, ele sempre se deu no campo político, na defesa do governo, na defesa daquilo que nós acreditamos, e é nisso que nós crescemos, ninguém sabe tudo, ninguém tem toda a razão. Então, muitas vezes, no calor, no debate, vem a discussão, e da discussão, sai a razão, nós encontramos a razão. Então, parabenizar aos vereadores que foram, que ficarão para as próximas audiências, desejar que a próxima legislatura seja tão profínqua como esta, porque esta é uma legislatura que tem muito trabalho. Eu estou concluindo um relatório do que nós fizemos, do que nós fizemos, e não foi pouca coisa. Quem diz que vereador, que a Câmara não trabalha, normalmente são pessoas que desejariam, ou desejam, estar aqui, e não conhece o trabalho do vereador. Acha que o trabalho do vereador, restringe-se a terça e quinta tarde, o que não é verdade. Nós trabalhamos, na grande maioria, de domingo a domingo, porque nós estamos sempre à disposição da população, seja na igreja que nós congregamos, como é o meu caso, que congrega na Assembleia de Unipo Brasileira, seja na visita à igreja católica, como eu fui em várias, seja na visita a um centro de terreiro, como eu fui em várias, porque como vereador, o meu mandato não tem religião, eu não sou vereador dos evangélicos, eu sou um vereador que é evangélico, mas o mandato é da cidade, sempre defendi isso aqui, então desejar que a próxima legislatura trabalhe o tanto ou mais do que essa que nós estamos terminando. No mais, desejar de coração, levem ao prefeito eleito Guth, tive vários embates com o Guth aqui, mas fomos parceiros, nas comissões que nós participamos, fomos juntos na comissão de criança e adolescente, e ele sabe do meu respeito a ele e ao trabalho, porque eu acho que quem ganha com isso é a cidade quando nós nos respeitamos. Obrigado a todos, bom dia. Obrigado, senhor meu senhor, eu agradeço por ter citado o meu nome e sempre tivemos uma relação de respeito, mesmo nós do lado oposto, nossas divergências são políticas, nunca pessoal, então parabéns pelo mandato do senhor. O Carlos Soler pediu a palavra, por favor. Bom, eu queria só deixar registrado, como o vereador bem falou, a transição por parte do atual governo vem acontecendo de forma tranquila, republicana, vem acontecendo da melhor maneira possível, e então eu quero deixar aqui, em nome do vereador, em nome do vereador Zé Luiz, também do PT, os nossos agradecimentos, porque eu acho que, no final de tudo, a nossa preocupação comum sempre é a cidade de Guarulhos, que sai ganhando com uma transição feita dessa forma. Então, como citado ali, não podia deixar de agradecer tanto a Câmara, como o Poder Executivo, que vem nos cedendo todas as informações necessárias para que a transição ocorra da melhor maneira possível. Obrigado. Obrigado, Carlos. Vou anunciar a presença da vereadora Verinha, presente, o vereador Pastor Anistaldo, o vereador Gilvan, que já está desde o início, que o Paulo Sérgio acabou não visualizando a presença do Pastor Anistaldo. Anistaldo, já não sei, está ali presente. Nós estamos, a equipe técnica está fazendo uma manutenção no painel de votação, pois não estamos usando as primeiras fileiras. É necessário, porque amanhã tem sessão e a urgência de estar aí funcionando na sessão de amanhã. Eu, mais algum vereador? Só para relembrar as datas, 5 do 12 é o prazo de emendas para a Comissão de Transição, 7 do 12 é o prazo para os senhores vereadores, a partir de hoje, a equipe técnica da Câmara encaminhará e-mail com modelo e o valor máximo para emendas impositivas dos vereadores. Então, vai encaminhar para os senhores hoje. E do 12 do 12, reunião da Comissão, 7 do 12, 17 horas é o prazo. 5 do 12, até 17 horas também a Comissão de Transição. E 12 do 12, às 10 da manhã, reunião da Comissão de Orçamento para avaliarmos as emendas e votar as emendas para o orçamento e preparar o parecer final para a publicação para a posterior votação. Tem mais algum vereador que queira se inscrever? Se não houver interesse em vereador se inscrever, eu vou declarar encerrada a sessão. Então, eu quero agradecer aqui a equipe de Transição, que está, que atendeu o nosso convite, presente na sessão, agradecer a presença dos senhores vereadores, da assessoria, da imprensa da cidade, da TV Câmara e toda a assessoria da nossa casa. Nosso muito obrigado. E eu declaro encerrado a presente reunião da Comissão de Orçamento. da Comissão de Orçamento. da Comissão de Orçamento. E aí